Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo beleza? Cara, tenho certeza que o torcedor do Atlético tá feliz, obviamente, ganhou mais uma no Campeonato Brasileiro, se estabelece no G6, um pontinho do G4, mas cara, vamos ser sinceros aqui, ontem foi nervoso, bicho. Ontem foi nervoso demais, assim. O Atlético, ele vem tendo o dom de se auto-enrolar nas partidas, porque não foi o Inter que jogou pra caralho e conseguiu achar um gol a partir do talento dos seus jogadores. Não. Foi mais uma vez o Atlético pegando tudo que ele construiu ao longo de 60, 70 minutos e falando assim, Internacional, me agrida que eu tô disposto aqui a ser agredido. É impressionante como esse time tem esse dom de atrair o perigo. É um time que gosta muito, 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 muito de viver perigosamente e poderia ser mais um erro grosseiro no Campeonato Brasileiro, que teria custado pontos, né? Assim como foi o jogo contra o Santos, assim como foi o gol contra o Zé Ivaldo, obviamente, assim como foi o jogo contra a Chapecoense, duas falhas grotescas, uma do Kelvin, outra do Santos também. Então, acho que a gente precisa olhar pra esse campeonato. Beleza. Foco nas Copas, tudo bem. Eu não tô falando pro Atlético focar loucamente no Campeonato Brasileiro, não. Tô falando o seguinte. Porra, pra gente ter qualquer pretensão, a gente tem que diminuir essa porcentagem de erro urgentemente porque a gente vem acertando muito, cara. Ia ser muito injusto. Se o Atlético, que vem fazendo o ano que vem fazendo, que vem jogando futebol, que vem jogando, que vem sendo superior aos seus adversários da maneira que vem sendo durante boa parte do jogo, fica distribuindo ponto aí, virou Robin Hood, cara? Tá com pena dos outros, vai sair distribuindo ponto? Não, pelo amor de Deus. Parte da competitividade que a gente sempre bate na tecla tá aí também. De saber se manter, de saber segurar o resultado, de saber ser malandro. Sabe? A gente, pô, puxou uma discussão com o 49 que eu vibrei aqui. Quem acompanhou a live ontem viu como foram alguns antes, assim, nos últimos 30 minutos. Mas, pô, ver o Leo Cittadini, ver o Nicão puxando uma briga nos últimos 20, 30 segundos é empolgante porque mostra que o time realmente quer furar a bola. Irmão, Atlético ganhando, reta final de jogo, não tem que ter jogo, irmão. É bola no Nicão, fica chutando bola, que nem fez contra o Havaí, no adversário, pra ficar conseguindo o escanteio. Mas o Atlético conseguiu ser mais malandro que nas outras partidas. O erro do Nicolas, obviamente, é muito claro. E eu acho que é um ensinamento pra um jogo que vem aí, que é muito importante, no Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Mineiro. Óbvio que a Copa do Brasil no meio de semana também tem sua importância, mas ganhar do Galo, cara, ganhar do Galo ia ser um sinal, assim, de puta que pariu. As coisas estão bem encaminhadas. Porque eu acho que Galo, Flamengo e Palmeiras é a primeira prateleira do futebol brasileiro, até pelo investimento e tal. O Atlético tá na segunda, por desempenho, por projeto, por capacidade. Mas, porra, se a gente conseguir ganhar, os caras, ia ser maneiro, não é, né? Porque ainda tem Palmeiras e Flamengo nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Ia ser um recado muito significativo. Falar assim, cara, eu não acho que vocês vão ganhar fácil aqui da gente, porque vocês não vão. Tá ligado? Esse Atlético é muito casca-grossa. Esse Atlético é o suduro de ruer demais. E vendo esse Atlético ser tão competitivo, ser tão difícil de ser batido, eu vou fazer a pergunta pra vocês. Cara, tem como não acreditar nesse time titular do Atlético? Vou falar só o time titular, mas, enfim, um time titular que tem 15, 16 jogadores. Óbvio que um Renato Kaiser não tá bem. Óbvio que um Kelvin não tá bem. A galera pode criticar até o Carlos Eduardo. Mas, porra, se o Atlético entrou com o time titular, o Atlético entrou com o time principal em campo, porra, mano, eu me sinto muito empolgado. Muito empolgado. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho, porque antes eu vou indicar aqui meus patrocinadores. Por favor, sigam eles nas redes sociais. Evolução Pisos, Instituto Arno Bach e também nosso Wagner Luiz Guimarães. Beleza? Tá aqui a barrinha, a tarde já tá surgindo aqui com os dados deles. Também tá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem o Pix do canal, o meu Pix, né? Então, caso você queira contribuir também, fica aí o pedido de colaboração pro canal continuar vivendo. A belíssima fase que vem vivendo, primeiro canal do Cap no YouTube, que eu conheço, que bateu 2 milhões de views. Então, é uma marca muito significativa de um trabalho diário que a gente vem fazendo aqui. E as empresas vêm chegando junto. Você que tem sua empresa pode noticiar aqui no canal também. Vai ajudar bastante. E outro, contribua com o Pix aqui, beleza? Tamo junto a nós. Vamos pro vídeo, porque acabou a parte de merchan, né? Então, o jogo não começa tão simples pro Atlético contra o Inter, não, tá? Eu acho que isso é uma grande parte do discurso que a gente vai fazer sobre confiança. Porque nem sempre o cenário vai ser favorável a você. Na real, vai ser muito improvável você pegar um cenário favorável a você. Eu acho que daí vem as grandes partidas. Quando o clube consegue contornar as dificuldades e terminar soberano no jogo. Eu acho que o Atlético não termina soberano no jogo, mas tem momentos de bastante soberania. Quando ocupa o campo do Inter, quando consegue botar o Inter contra as cordas ali e agredindo o tempo todo. Sendo um time que bota a bola na área, chuta de longe, tenta, arrisca, é ousado, pressiona, incomoda. Pô, o Inter tá vindo na Arena da Baixada, gente. O mesmo Inter que fez pouco caso há dois anos atrás numa final de Copa do Brasil da Arena, da torcida do Atlético. Isso tudo tem que ser posto em prática, pô. Ah, o Guerreiro não tá mais jogando. Tá aí que o Guerreiro não tá mais jogando, pô. Tá ligado? Essa camisa aqui tem que pesar. A gente fez vídeo sobre isso essa semana. A Arena da Baixada tem que, porra, falar alto no ouvido dos caras. Ah, mas tá sem torcida. Vamos ver aí quando vai voltar a torcida, mas, porra, cara. A Arena tem um peso próprio. Os caras têm medo de jogar na Arena. E os caras precisam ter esse receio de jogar na Arena. Eu acho que a Arena falou assim. O Atlético conseguiu ser dono de boa parte do jogo. Obviamente que o erro do Nicolas condiciona e redireciona a partida pra um outro lado. Mas vamos tentar fazer uma análise e depois definir o destaque da partida, né? Acho que boa parte desse controle do Atlético passa muito pela boa partida de Christian e de Leo Cittadini. O Christian fez um jogo que ele não fazia há muito tempo. O Christian fez um jogo firme, seguro, criativo. Dono do jogo, assim. Dono do meio campo. Óbvio, não vou comparar um Bruno Guimarães, mas vocês sabem o pedido que a gente fazia há muito tempo de ter um ritmista? Não sei se o Christian necessariamente foi um ritmista, mas o Christian foi o personagem que ele conseguiu realmente sair da pressão a todo momento. Ah, o Inter vem marcar alto, porque todos os times já entenderam que o Atlético sofre quando marca um alto, né? Então, beleza. O Inter vem marcar alto, a gente vai tentar sair jogando. O time do Antônio tá cada vez mais corajoso. Não precisa ter medo dos outros. Precisa fazer bem o seu papel. Fazendo bem o seu papel, eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma resposta positiva ao longo da temporada. E é um Atlético que melhora na recomposição pelo lado direito. Não 100%. Acho que o Unicão ainda pode melhorar mais. Acho que o Unicão deixou o Marcinho desguarnecido ali em vários momentos. Mas é um Atlético que melhora na saída de bola. É um Atlético que melhora a pressão. Óbvio, outros defeitos vêm surgindo, né? A questão da tensão, da concentração. O Eric fala isso depois do jogo. Que os gols que vêm sendo sofridos, que vêm sendo um problema para o Atlético, são alvo de discussão dentro do vestiário. Óbvio que são alvo de discussão dentro do vestiário. Se vocês estão incomodados, se eu tô incomodado, se todo mundo tá incomodado, os jogadores vão estar também, sabe? Mas eu vejo o Atlético evoluindo em vários pontos. Acho que a dupla de volante foi muito bem. Acho que a dupla de zaga foi muito bem. O Pedro Henrique fez um gol quando ele tira aquela bola em cima da linha. Acho que o Dede Nilson. Jogou muito o Pedro Henrique. Vem sendo o nosso melhor zagueiro. Vem sendo um dos melhores zagueiros do campeonato, se não o melhor. Tiago Heleno volta a ter uma atuação soberba. Porque quando o Tiago Heleno joga bem, ele não simplesmente joga bem. Ele tem uma atuação soberba. Sabe? Então é muito importante a gente deixar isso bem claro. Em relação aos laterais. Óbvio que o erro do Nicolas condiciona muito, mas foi um Nicolas que participa dos dois gols. Defende bem. Grande parte do jogo. Depois do erro que ele comete, ele desmorona emocionalmente. Mas vinha um Nicolas que vinha se comportando muito bem. Óbvio. Não vou passar a mão na cabeça aqui. Foi um erro infantil. Foi um erro bizarro. Mas não acho que seja o caso. Ah, precisamos contratar outro lateral esquerdo. Porque não. Todo mundo sabe que a gente não vai achar outro jogador do nível do Abner. Então por que ficar insistindo numa situação aqui que não vai ser encontrada na esquina? O Abner é muito diferente, cara. O Abner é muito bom. O Abner é muito foda. Então não vai ser ali que a gente vai encontrar um novo Abner. Sabe? Então, é importante destacar isso. Gostei do jogo do Marcinho. Sempre muito criativo. Ajudando de maneira diferente do Kelvin. De maneira diferente que eu acho que existe na cabeça das pessoas em relação ao imaginário do lateral. Que chega na linha de fundo a toda hora. O jogo do Marcinho é trazer mais pra dentro. Pra ter mais opções de passe. Pra ter mais capacidade de diálogo no meio campo. Às vezes esse processo é mais discreto. Às vezes esse processo não é tão vistoso. Mas não deixa de ser muito importante. Escovento faz mais uma partida segura. Não tem culpa no gol de pênalti, óbvio. Mas o que eu acho que a gente pode falar? Difícil, cara. Antes de chegar no quarteto ofensivo, né? Ah, dos jogadores que entraram. Eric entrando muito bem. Cara, a leitura de espaços que o Eric tem pra fazer cobertura é foda. Muito bem. Muito bem, meu. Lembra um pouco o Casimiro da seleção e do Real Madrid nessa característica. Cané bem entrando, pressionando, gerando jogo. O Zé, um pouquinho menos. Sabe? O Zé acho que não fez muita diferença. A defesa conseguiu se portar melhor com o Zé Ivaldo ali. Controlando a largura. Não dando tanto lateral pros caras. O Kelvin entrando muito mal. Faz o Kelvin realmente é complicadinha, mas seguimos apoiando e apostando no jogador. E o Renato Kaiser que eu acho que foi melhor do que vinha sendo, sabe? O Renato Kaiser não foi muito bem. Mas o Renato Kaiser, na real, foi mal. Mas a partir do momento que o Kaiser vai mal, mas ele vai melhor, eu já acho que é um ganho de confiança. Não vamos acreditar que o Atlético vai recuperar o Kaiser de um dia pro outro. Vai ser uma evolução gradativa. Eu acho que ele já demonstrou alguma coisinha. Espero que continue evoluindo. Ah, então... Vamos falar do nosso quarteto ofensivo, né? Do Babi dá pra falar muito pouco. Acaba se lesionando. Uma pena. Não sabemos quanto tempo vai ficar fora, mas realmente é uma pena a gente perder o Babi. Vitinho, mais uma vez, com gols. Uma partida que incomodou muito o Heitor. O Heitor tá sonhando com o Vitinho até agora. Isso vocês podem ter certeza. Incomodou muito. Partindo pra cima, sabe? Tentando jogadas individuais. Inclusive a jogada do gol do Inter anulado. Parte de uma tentativa de jogada individual do Vitinho, que ele sofre a falta do Heitor. Ah, mas não foi falta. Porra, o que que não foi falta? O Nicão bem também, perigoso. Lado direito funcionando legal, com o Cittadini encostando ali às vezes. Esse Terãs encostando ali às vezes. Nicão e Marcinho. Nicão quase fez um gol, o Daniel pegou bem. Sabe? E obviamente o destaque da partida é da Vit Terãs, né? Eu já não sei mais o que falar. Eu acho que de 10 partidas que o Terãs joga, ele vai ser o destaque da partida. Em 11, é muito protagonista. É muito decisivo. É muito identificado com o Clube. Sabe? Se o cara era chamado de ir ao rei no Penharon, não sei do que ele vai ser chamado aqui. Porque leva realmente o time nas costas. E toda a reverência ao rei, né? Mas é um cara participativo. É um cara que domina a maioria das estatísticas. A bola passa muito por ele. Mas tem muito jogo sem a bola. Teve um lance que ele perde a bola no ataque. Ele vem acompanhando até a defesa. Aí começa a provocar o Edenilson também. Esse instinto uruguai. E essa personalidade muito forte que a gente já tinha falado do Davi. Então é um atlético, cara, que passa muita confiança. É um atlético que eu não sei até onde vai chegar. Não tenho bola de cristal. Mas é um atlético que eu sei que, enquanto eu estiver acompanhando, cobrindo, fazendo a cobertura jornalística aqui, eu vou ficar ansioso para ver. Porque eu confio, acredito, gosto, me identifico. E eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, que tanto cobra por futebol, e tanto cobra também por raça, por dedicação, vê nesse Atlético um expoente. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu não sei quando a torcida vai voltar. Mas se esse time tiver a torcida do lado, meu Deus do céu. Quero ouvir alguém segurar.